Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, quem tá falando é o Romerito Hoje eu vou mostrar um vídeo bem legal pra vocês aí Hoje a gente tá preparando aqui o buraco pra fazer a silagem Pra colocar nosso silo aí pra gente tratar das nossas vacas de leite E também tratar das nuvidas que a gente cria aí, as nuvidas de corte A gente vai dar um silo esse ano pra elas E aí a gente trouxe o trator de esteira pra fazer a estrada Pra vocês que já acompanham o nosso vídeo, vocês viram aí Eu preparei um vídeo legal aí, o trator fazendo a estrada pra nós, abrindo a estrada Agora eu vou fazer um vídeo interessante, legal pra vocês aí Pra ver o trator fazendo buraco no silo Galera, pra vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscreva Gostou do vídeo, deixa aquele like pra dar aquela força pro nosso canal E é isso aí Aqui ó, que é o local que a gente vai abrir o buraco pra fazer a silagem Tá aí o tratorzão preparando Galera, a silagem É... pra quem não tem conhecimento A gente abre esse buraco É... de uma altura boa aí Comprimento bom Pra... colocar o silo, armazenar o silo Pisar o silo Pra... pro silo não azedar Pra não ter contaminação E... e o silo não ter contato com a água Nem o próprio ambiente Né... o sol É... o silo tem que ficar coberto Pra não ter nenhum tipo de contaminação E também pra não perder o silo É... a gente vai abrir esse buraco Já deixar preparado Pra gente colocar a nossa silagem Primeiramente eu vou mostrar pra vocês O silo que a gente vai trazer Vai estar colocando aqui E o... a forma correta da gente usar o silo Juntamente aí com o proteínate Com a ração balanceada pro nosso gado O gado de leite também E o que a gente vai podendo divulgar pra vocês Pra... e ajudando Conteúdo bacana aí A gente vai fazendo Beleza pessoal? A gente vai acompanhar aí o trabalho do trator rompendo aí Pra fazer o buraco Aqui pessoal A gente tá fazendo mais próximo do curral É... mais próximo aí Da onde que a gente vai montar A... as cocheiras Provavelmente a gente vai montar As cocheiras ali próximo daquela lona ali A gente vai limpar aquele lugar ali É um lugar onde tinha Antigamente tinha um curral Um outro curral rústico que a gente tinha E aí ali a gente vai Limpar ou organizar ali Pra fazer as cocheiras ali Beleza? E aí aqui o buraco do silo Que é a próxima da onde a gente vai pôr as cocheiras Galera, a produção É... depende disso aí A produção depende do acilagem A produção de leite depende do prato concentrado Uma ração boa Porque se não tiver organização Não tiver um trato bom Fica difícil De manter as vacas dando o leite Que elas devem dar Então a gente tem que fazer tudo organizado Fazer um extrato legal Fazer uma... uma vitamina legal pro gato também Que necessita de... de... A gente está fazendo a vitamina De vez em quando Pra dar uma melhorada E o que a gente consegue Passar pra vocês O que a gente consegue aí De melhor A gente vai passando Pra ajudar também os pequenos criadores Obrigado igual Com a gente mesmo A máquina vai rompendo Olha lá O Cleitão estagiário ali Só observando o serviço Não quer mais nada Galera, finalizando aí o buraco do silo Fazendo as últimas raspagens Olha o buracão, como é que ficou aí Até erra Mais ou menos aí Com um metro de profundidade A gente não vai colocar muito Caminhão aí, vai ficar mais ou menos Uns três caminhões de silo Uns três, quatro caminhões Um metro mais ou menos de profundidade de silo Por mais ou menos aí Uns doze metros de comprimento A terra, hein, pessoal Não deu terra demais O buraquinho dele deu terra, hein Gratissão Gratissão Vamos Vamos Finalizando aqui É isso aí, galera Valeu por acompanhar o nosso trabalho aí Vamos prosseguir com mais uns vídeos nossos aqui Um abração forte a todos aí Acompanha nosso canal aí, galera Se puder aí divulgar Acompanhar nós lá no Instagram O nosso canal tem uma conta no Instagram Produto Rural 1 Você que gosta dos nossos vídeos Que acompanha nosso trabalho Segue nós lá no Instagram também A gente sempre tá postando lá As atividades legais Valeu Abração a todos aí Tchau Tchau